Vamos então obter os centros de classe. Temos de clicar nesta coluna e acrescentar uma nova coluna. Nessa nova coluna vamos colocar os centros de classe. Os centros de classe, portanto, temos aqui o valor inicial da classe e o valor final. Vamos ter 100 classes. Importa não esquecer isso. Vamos ter 100 classes. Portanto, temos o valor inicial. Para calcular o centro de classe é o valor inicial mais o valor final a dividir por 2. E temos o centro de classe. É o ponto médio da classe. E agora vamos até a centésima, até este valor 101. E subimos. Ops, ele não copiou. E já está. Ora bem, aqui este valor 101, 22,7, vamos, não, 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 estamos, estamos a considerar, portanto, qual é que é, é o valor desta classe mais aquela a dividir por 2. Portanto, não, não tínhamos 100 classes, mas sim, não são 100 centros de classe, mas sim 101. Então, é assim, está correto. Vamos, então, agora, copiar os centros de classe e a frequência correspondente. Isto vai ser tudo copiado para SPSS. Portanto, vamos ter de abrir o SPSS, fazer copy e paste destes dados todos. Neste vídeo fizemos o copy, no próximo vídeo vamos fazer o paste e a análise das variáveis.